Sensacional O jeito que eu driblo, eu jingo, é fora do normal Quando eu piso em campo é perigo Dei aquela caneta, goleiro viu a bruxa Lá no PSG passei por toda turma Melhor golzinho, vai Chapéu levando, tem Eles me pedem mais Não para não, neném Tem mais lençol na cartola do pai E vem levando outro golzinho, vem, vem Melhor golzinho, vai Contra o Juventus, vem Eu vou driblar demais Ninguém para o nem No Barça o monstro joga vai demais Vou te mostrar outro golzinho, vem Melhor golzinho, vai Eu tô gostando, vem Eles me pedem mais Não para não, neném E aquele gol que eu saí lá de trás Vai merecer outro replay, vai, vai Neymar É o Neymar Junior, pai Eu duvido vocês acharem alguém na atualidade que jogou assim Ainda temos o caminho da 10, tá bom? Vamos com tudo Sensacional O jeito que eu driblo, eu jingo, é fora do normal Quando eu piso em campo é perigo Botei na minha esquerda, eu chuto com as duas Goleiro tá pregado, leva outra surra Melhor golzinho, vai Eu tô gostando, vem Eles me pedem, mas Não para não, neném E aquele gol lá na gaveta do pai Bateu de falta de longinho, vem, vem Melhor golzinho, vai Eu tô gostando, vem Eles me pedem, mas Não para não, neném Outro golzinho que eu puxei lá de trás E completei com um totózinho, vai, vai Melhor golzinho, vai Eu tô gostando, vem Eles me pedem, mas Não para não, neném E aquele buscas na conta do pai Pra fechar com chave de ouro, vai, vai E aquele buscas na conta do pai E aquele buscas na conta do pai E aí O pai T E 35 Mig São Eu sehr Quão